Salve, galera! Tudo bem? Meu nome é Bruno Falione, sou vocalista da Banda Rosa de Saron e hoje eu tô aqui pra fazer um react super especial em primeira mão do novo single, da nova música do meu querido amigo Tiago Brado. A música se chama Sonhos e ela tem nada mais nada menos que a grande participação do glorioso Luciano Camargo, quem não conhece ele, né? Grande cantor sertanejo que fez muito sucesso com a dupla Zezé de Camargo e Luciano e que agora está no gospel desfilando seu talento e que talento, diga-se de passagem. Bora conferir como é que ficou? Meu react genuíno, nunca ouvi a música, o Tiago só me falou que ela tá linda, tô curioso pra saber. Bora lá, vamos pro play. Um, dois, três, valendo! Já gostei do violão muito já. Gosto muito do Tiago cantando grave. Acho o grave dele bonito, principalmente esse mais soproso. Olha isso. Olha ele aí! Inconfundível, né? Muito bom. Vibrato característico, cara. Respeite os segundos das vozes. Vibrato bonito do Tiago, cara. Letra linda, cara. Olha a dinâmica. Bonito, assim. Legal esse pulsar do violão, né? Meia cobertura bonita do menino. Que dueto bonito. Não é que casou? Muito bonito o refrão, cara. Uh! Cara, não preciso nem perguntar quem fez esse violão. Instrumental em geral, mas esse violão é característico do cavacante, cara. Posso estar muito errado. Por isso que eu can't react. Uh! Cara! Que bonito, cara. Além de você usar o caminho pra aprender nesses dias mais sombrios, mais difíceis, você vai usar também a sua experiência no caminho que você viveu pra atravessar esse período sombrio. Tem um duplo sentido aí, legal, né? Você tem uma dupla significação. Amei a voz do Luciano com o Tiago, amei esse dueto, amei o instrumental, a letra é linda. As vozes encaixaram muito bem, o que é muito importante no dueto. Você pega um cara do sertanejo, um cara consagrado nacionalmente como o Luciano. Pega um cara como o Tiago, um cara romântico. Um cara romântico. Casou muito bem. O belting do Tiago é sempre incrível, né? Ele enche mesmo. Todas as vogais abertas dele são muito harmônicas. Tá cheio de informação sonora. Gosto muito do grave, como mencionei. Os vibratos do Luciano, que são bem característicos, né? É muito bom. Eu não consigo reproduzir também, porque não é a minha parada o sertanejo em si. Pô, é do estilo. Achei super legal, cara. Eu gosto muito de assinatura. Acho que a assinatura confere ao cantor identidade, né? E você tá vendo aí, cheio de assinatura. Assinatura do Tiago, assinatura do Luciano, assinatura do Cavalcante. Música linda, que toque muitas vidas. Parabéns, né? Você tá aí de parabéns, Tiago. Mais uma vez. Parabéns, Católica. Parabéns, Luciano. Sucesso nessa nova empreitada. Que já não é tão nova assim. Já tá fazendo altas músicas e músicas lindas, por sinal. E que essas músicas possam tocar e transformar as pessoas. Como você sempre transformou na outra carreira, na outra fase. Possa continuar transformando dessa forma linda que você tem. Sou seu fã. Fã seu, Tiago. Não preciso nem falar. E seu amigo. E fã do Cavalcante. Esse monstro, o senhor André Cavalcante. O mago das cordas. É isso aí. Grande abraço, sucesso. E esse foi um react genuíno. Desculpa se foi meio sem graça. Eu fico prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes fico com cara de tacho aqui. Mas é isso. Abraço. Beijo. Deus abençoe. E parabéns. Tchau. Tchau.